Nasci Foi a maré Embalado De mansinho Por um enorme Colfinho Que durava ali Ao pé Embalado De mansinho Por um enorme Colfinho Que durava ali Ao pé Posso dizer Com vaidade Se tu valer A cidade Que o dia Me viu nascer Sou um filho A vida Me tem sorrido A vida Gosto de aqui Viver Sou um filho A vida Me tem sorrido Gosto de aqui Gosto de aqui Viver Nas suas ruas Brinquei Me fiz um homem E sonhei Sou um ser Abençoado Abençoado Cantando um fado Cantando um fado Foi em mim Que descobri Na terra onde nasci Sou feliz Cantando um fado Sinto Sinto o carinho Da gente Por isso Digo presente Sou um de vós Estou aqui E ao cantar O meu fado Sou por vós Acarinhado Foi provado Foi provado Que eu nasci E ao cantar O meu fado O meu fado Foi provado Foi provado Acarinhado Foi provado � do Aplausos 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 Obrigada.